Voltando aqui no estado do Vio Mobile Vamos ligar o vídeo aqui para pegar um tempo para amanhã Agora que eles vão para amanhã Vai chover o dia todo Vidente Ah, os espíritos estão sussurrando Os espíritos estão muito felizes hoje E eles farão o possível para encher todos de sorte Beleza Agora a gente vai começar a regar aqui E acredito que a missão que está chamando no correio Seja a missão de vara de pescar Que é uma ótima forma de você conseguir dinheiro no começo do jogo Porém, muita gente fala que o mobile é muito roubado E de fato é muito roubado, muito difícil Beleza, é só a gente ir na praia Mas eu vou dar uma farmada aqui, uma limpeza Mais uma limpeza aqui Beleza A gente pode até pescar um pouco, né? Deixa eu ver Eu estou com 2,5 de bateria Então eu vou lá Já atualizou a missão na praia aqui Tem que ser no horário certo Antes das 17 Então vamos direto Então vamos direto para a praia Sem muito, muito B.O. Aqui tem os esgotos, né? Que depois avançando a história A gente sabe o que vai acontecer Igualmente Vara de bombo Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos pegar uns peixes Aí, caralho Sardinha O interessante É você vender essas sardinhas, né? Porque com essas sardinhas Você vai ter dinheiro O faturamento com peixes E esse negócio também é legal De pegar Porém O inventário está Totalmente cheio Olha só E esse negócio É isso aí E aí Vamos lá Cumprir pelo menos a missão Colher a xerívia Conversar com as pessoas também É importante Posso ler o seu rosto Você vai amar a vida dos pelicanos Se quiser fazer alguma coisa à tarde Passa no salão, é lá que trabalhei Tá Ah, você não é exatamente o que eu imaginei Mas não tem problema Meu nome é Jorge O peixe vocês vão ver Quanto que vai vender o peixe Vamos trabalhar na casa Aqui no nosso cantinho Infelizmente não tem uma moreninha Mas quem que precisa de morena A gente pode mostrar Fazer nosso próprio território Treinar Treinar pra fazer O próprio negócio Igual eu agora Vou vender peixe Vou começar a vender peixe aqui Trabalhar com o próprio sustento Ganhar a fazenda do meu avô Morou? Vamos ver se dá pra pegar peixe daqui Normalmente nunca vem peixe bom Achei um de mim Aqui a gente não vai achar nada demais Vamos gastar nossa energia Pegando A putaria Os caras me põem nesses grupos de putaria Quando eu quero ver putaria Eu sei onde encontrar Metaforando já é outra coisa Vamos ver se dá A gente pode fazer assim E ver o mapa inteiro Tem muita coisa aqui Vamos gastar mais energia Vamos ver se dá Estou exausto E a bateria é 22 Bom Amanhã vai estar chuvoso Então a gente não vai precisar Regar nada Coleta nível 1 Mais uma especificação Em machado As árvores às vezes Deixam cair sementes Nova receita de artesanato Semento silvestre Nova receita de artesanato Lanchinho Amanhã será um dia A sorte não está ao meu lado Eu nem me liguei Eu nem me liguei No quanto que No quanto que o peixe deu de 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 dano De dano não De money Então vou continuar na limpeza Pegar A enxada Passar o rodo Na real isso aqui nem enxada Não Isso aqui é foice Isso aqui é foice Sou trabalhador Passar o rodo Vamos ver Pegar um carvão Pegar um carvão Pegar um carvão Vamos lá. Eu tô vendo uma live enquanto joga, e tipo assim, enquanto eu pego as árvores, as árvores vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um baú Vou fazer um baú Olha que legalzinho Vou fazer um baú Está a ventade cheia Vamos vender esse aqui Olha Agora eu vou vender Olha aí. Vamos ver se agora Precisamente de Chiriver cresceu e aí e aí e eu acho que não é a proteção de xerívia não adiantou de nada pelo menos esse mapa a gente deu sorte que veio com um negócio de água aqui e vamos pôr um pouco de água o pessoal tem muita coisa para fazer quem acompanha algumas séries minhas de tordovail sabe que eu cheguei bem longe mas vamos ver aí como que rola é um jogo mobile a jogo mobile e muito interessante o único jogo que eu comprei é mobile o único jogo que eu gastei dinheiro se de verdade porque o jogo não é peito e não se compra e fica com o jogo para sempre comendo também vinte eaizinhos pelo mais na época que eu paguei vinte reais é isso aí pessoal muito obrigado até a próxima falou